Para a grande maioria das pessoas, o chuchu não está entre os alimentos preferidos. Dizem que ele não tem gosto, tampouco é atrativo. No entanto, provavelmente a opinião seria outra se todos soubessem o quanto esse vegetal é magnífico para nossa saúde. O que acontece é que o chuchu ajuda a nutrir as células, os órgãos, os músculos e os tecidos com nutrientes essenciais, como minerais, enzimas e vitaminas. Não é fantástico? Além disso, o chuchu também é bom para 1. Perder peso Como ele tem alto teor de fibra, aumenta a sensação de saciedade, elimina toxinas, ajuda na digestão e tem poucas calorias. Uma dieta de chuchu é ótima para emagrecer. E tem mais. As fibras ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom colesterol. Elas também ajudam a reduzir diverticulite, que são bolsas que se formam no revestimento do nosso cólon. Também aliviam a constipação, a síndrome do intestino irritável e estabilizam o nível de açúcar no sangue. 2. Combater anemia Rico em ferro e vitamina B3, o chuchu aumenta a produção de células vermelhas no sangue e estimula a circulação do ferro armazenado nas células. 3. Aumentar a energia O chuchu também contém ácido fólico, que é indispensável para a síntese e maturação das células vermelhas no sangue. Ou seja, esse vegetal é ótimo para oxigenar o corpo todo e nos encher de energia. Uma propriedade importantíssima, principalmente para os atletas. 4. Controlar a pressão arterial O alto teor de água e potássio faz do chuchu um alimento diurético, que equilibra e mantém os níveis de pressão arterial controlados. Perfeito para quem sofre com pressão alta. 5. Fortalecer o coração O chuchu contém vitaminas e minerais benéficos para a saúde do coração, incluindo o ácido fólico, potássio e magnésio. O ácido fólico ajuda a evitar o espessamento do revestimento da artéria e reduzir o excesso de homocisteína, um aminoácido que pode causar aterosclerose. O potássio e o magnésio ajudam a reduzir a pressão arterial, suprimir a formação de coágulo e evitar a arritmia. Já o zinco e o ferro, além de protegerem contra doenças cardíacas, fortalecem a imunidade. 6. Promover a saúde da tireoide Uma desordem causada pelo distúrbio na tireoide, resulta no ganho de peso. O chuchu, por sua vez, tem zinco, que regula a conversão de T4 e T3. Contém cobre, que estimula a glândula tireoide e impede a produção excessiva do hormônio T3. Se a sua tireoide não está funcionando corretamente, provavelmente você sentirá cansaço, amicidade, forme, dificuldade de concentração e depressão. Escolhendo o chuchu Quando for comprar chuchu, considera a dica, quanto maior for seu tamanho, provavelmente terá um sabor mais desagradável. Chuchus velhos e maduros também são piores em termos de sabor. Eles podem ser cozidos, assados ou grelhados. Para não perder suas propriedades, evite cozinhar com muita água e por muito tempo. Suas folhas também contêm grandes propriedades diuréticas e anti-inflamatórias. Se desejar, você pode preparar um chá com as folhas ou a casca de chuchu. Este é um blog de notícias sobre tratamentos caseiros. Ele não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.